Longe do Senhor andava, no caminho de horror, Por Jesus não perguntava, nem queria o Seu amor. Oh, por que Jesus me ama, eu não posso te explicar, Mas a Ti também te chamo, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, Nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, por que Jesus me ama, eu não posso te explicar, Mas a Ti também te chamo, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, E ali caiu o fogo, de tristeza e de novo. Oh, por que Jesus me ama, eu não posso te explicar, Mas a Ti também te chamo, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso, pertencer ao meu Jesus, Ter a graça e o repouso, e ficar ao pé da cruz. Jesus, oh, por que Jesus me ama, eu não posso te explicar, Mas a Ti também te chamo, pois deseja te salvar. Salvação 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 Obrigado.